Pessoal, olha só, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo muito bacana onde vamos possuir todos os monstros do Minecraft, meu parceirão Então já deixa aí o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza, meu parceirão? E gente, olha só, estamos aqui pra trazer esse vídeo onde vamos virar todos os monstros aqui Possuir os monstros com o meu poderosíssimo, magnífico, fantasmático Então vamos escrever no canal porque estamos quase chegando a 150 mil inscritos, não, 450 mil inscritos no canal, tá ligado? Gente, porque é o seguinte, se a gente chegar até 600 mil inscritos até o final do ano, meu parceirão A gente vai fazer uma coisa muito bacana, vamos basicamente fazer um vídeo especial Onde eu vou comprar uma roupa, uma fantasia de dinossauro gigante e vamos pra praia de dinossauro, meu parceirão Então deixa o like aí, se inscreve no canal, manda o pessoal falar assim, se inscreve no canal do Nito Pra gente chegar até 600 mil inscritos até o final do ano, beleza, meu parceirão? Vai ser uma coisa incrível, certo? Gente, olha só, estamos aqui já de fantasmático Porque pra quem não sabe, o fantasmático tem o poder de possuir quem ele quiser Essa que é a parada, ele consegue possuir todos os mobs daqui Por exemplo, vamos dizer que eu queira possuir esse Iron Golem, né? Por exemplo, aqui, a gente pode entrar nele aqui agora E olha só, estamos controlando, ai meu Deus, os movimentos do Iron Golem Tá ligado? O problema é que ele pode, ele leva uns danos aqui, tá ligado? Esse que é o problema aqui, se ele levar dano, a gente também leva dano aqui, tá ligado? Mas olha, a gente consegue controlar as ações dele A gente pode sair dele aqui também Ou seja, a gente pode controlar qualquer monstro Inclusive, talvez o Ender Dragon Então, a gente vai dar uma olhadinha depois do Ender Dragon Se é possível controlar o Ender Dragon ou não Tem um village aqui também Ó, eu consigo controlar os villages todos também, meu parceiro Olha que louco Olha isso, velho Cara, eu posso mandar o village fazer o que eu quiser, cara Se eu quiser pedir, assim, pra ele nadar aqui nessa água aqui, por exemplo Eu posso pedir pra ele nadar na água aqui, meu parceirão Basicamente, eu posso mandar ele fazer o que quiser, inclusive Ah, olha o seu village, cuidado do village aqui, meu parceirão Será que ele pode voar, já que eu vou? Não, não consegue voar Mas talvez os mobs que conseguem voar, talvez consigam voar com esse poder, meu parceirão Vamos desvirar aqui, ó Bom serviço, seu villager Ô, villager, cuidado O villager vai te tomar dano aqui, velho Cuidado, seu villager Meu Deus do céu Rapaz, se eu quiser virar um porco, por exemplo Eu posso virar um porco E eu separei aqui alguns mobs pra gente poder virar aqui no caso Vamos pegar aqui, ó Olha, tem um porco, literalmente um porco aqui, beleza? Temos aqui os mobs meio maluquinhos da cabeça pra gente virar, tá ligado? Primeiro eu vou colocar aqui o porquinho pra gente já virar depois o porquito E depois coloco esses daqui E claro, gente, também tem o Ender Dragon e um Wither que eu queria spawnar pra gente ver se funciona ou não, tá ligado? Depois a gente vai dar uma olhada se funciona ou não Mas vamos aqui então virar este porquito Vamos lá, gente Olha aqui, a gente consegue controlar o movimento do porquinho, cara Que louco, meu Deus do céu, velho Ó, dá pra fazer um vídeo trolando alguém com esse daqui, né, velho? Que dá pra virar qualquer monstro que quiser, cara Nossa, ia ser muito louco, velho, fazer um vídeo desse Depois a gente pode, se quiser, e coloca nos comentários aí que a gente pode fazer um vídeo trolando alguém Cara, esse morcego aqui Ah não, velho, dá pra virar até um morcego, cara Será que dá pra voar com o morcego? Espera aí, vamos tentar voar Voa, bicho, voa, voa Cara, eu tô curioso por Ender Dragon e pro Wither, porque eles são bichos que atacam Ué, o que você tá fazendo aqui? Não tem jeito disso aqui não, parceirão E olha isso, cara A gente consegue ficar desse jeito aqui, ó Pra sempre, ou até o momento de descarregar do caso, né Mas tudo bem, né Tá, vamos ver aqui O Creeper O Creeper eu fiquei curioso porque é o seguinte, né, cara Querendo ou não Ó Sabia, cara Mesmo estando dentro dele Tipo assim, invisível Ele consegue explodir, velho Esse é um problema do Creeper, né Porque ele percebe que tá sendo controlado E ele vai lá e explode Ó, tem um urso polar também que eu coloquei um urso polar Só de brincadeirinha aqui, ó Baila que agora somos um urso polar Será que ele vai atacar os villagers agora? Espera aí Ai Que isso? Cara Oxi Desviramos tudo, cara Sumiu o urso O urso tentou matar o fantasmático E o fantasmático sumiu com ele, cara Que louco, mano Na moral Tá, vai Vamos ver aqui, ó De novo o fantasmático E vamos pegar um lobo aqui Ah, mas o lobo eu não quero não Vamos ver o resto aqui Tem uns aqui que é mais interessante aqui, tá ligado? Por exemplo, pessoal Temos aqui Um guardião, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui Se o guardião Ele funciona ou não, né, velho? Tem um riozinho aqui do lado aqui, ó Vamos dar um episódio por aqui, meu parceirão Vamos ver aqui, ó Um guardião, por exemplo Aqui, boa, boa, boa Aqui, ó E vamos entrar dentro dele aqui agora Vamos dar uma olhadinha Boa, entramos dentro dele Será que a gente fica com... Cara, não fica, velho Não ficamos com respiração aquática Mas, porém, ele não consegue enxergar a gente, tá ligado? A gente literalmente possui ele certinho aqui, ó E aí ele consegue se mover com ele aqui Pra onde quiser Opa, pera, pera, pera Aqui, ó, aqui, ó, pronto Conseguimos se mover com ele pra onde quiser O duro que ele se atrai pelos bichos aqui Então, ele conscientemente Ele atrai pra atacar esses bichos aqui Tá ligado? Mas tudo bem Vamos acabar com ele aqui, meu parceirão Vamos acabar com ele Pra acabar com ele é simples Ah, não, não é tão simples quanto o parceirão, parceirão Diamante Vamos lá acabar com esse cara aqui, ó Vamos acabar com esse pilantrão aqui, parceirão Toma Vem cá Vem cá, tu pilantra Toma Ai, que pilantra Acabamos com ele Boa, boa, gente Tá, vamos virar aqui o fantasmático de volta E agora vamos possuir uma lula Pra ver como é que é a lula, tá ligado? Cara, olha isso que engraçado, cara Olha o engraçado Tipo, tem uns bichos que não, não, não Tipo, revida Tentam sair do meu processo, né Mas esse aqui, nada Esse aqui, ó Fica de boa Eu queria só poder voar E ia ser engraçado esse pra voar, cara Mas a gente tem o soco ainda Do fantasmático, tá ligado? A gente é muito poderoso De qualquer jeito, cara Ó, a gente tem que bater o nosso próprio mob, cara Agora que eu percebi Ele não consegue atacar a gente de volta Isso é bem legal, né Na moral Tá, tem que virar aqui Um shulker O shulker eu tô curioso, gente Porque o shulker é uma caixa, tá ligado? Olha isso Pessoal Eu não sei se foi porque foi o shulker Mas vamos explorar o shulker aqui, então Vai, ó Shulker Vamos explorar o shulker aqui pra gente ver Rapidinho Cara Não sei se o shulker aqui é o problema Ó Cara, o shulker Ele é contra essa parada, cara Quando a gente tem que virar o shulker aqui, ó O memitrix Ele não deixa, cara Ó Calma aí, ó Ah, conseguimos Conseguimos, cara Caramba, ele tem que escapar de qualquer jeito, cara Ó isso Ele tem que escapar de qualquer jeito Nossa, que louco Muito, muito esquisito aqui, velho Tá, pessoal Vamos fazer um teste aqui Com os principais que a gente queria, tá ligado? Que no caso Todo mundo sabe Que é o poderosíssimo Iron Go É É Ender Dragon, né? Vamos explorar o Ender Dragon aqui Bora, pessoal E vamos Meu Deus do céu, cara Durk tá acabando a bateria na nossa Minitrix, né, velho? Tá com pouca bateria na nossa Minitrix aqui Esse que é o problema dele aqui agora Mas, ó Se pá Dá pra entrar no Ender Dragon aqui, meu parceirão Ah, Deus Não vai de Deus Eu tinha dado Eu que não consegui agora Calma Calma Vamos nele, vamos nele, vamos nele Vamos nele, meu parceiro Vamos nele, meu parceirão Vem cá Ah, velho Existe muita energia do nosso Minitrix, cara Meu Deus do céu Vamos esperar um pouco Carregar esse Minitrix aqui, ó Porque, ó Acho que até se virar outros aliens aqui, ó Mesmo assim, cara Ele não vai conseguir ficar muito tempo vivo, não, velho Porque ele usa muita energia também É claro, né Então, no Ender Dragon Exige muita energia do Minitrix também, né, velho Pra pensar, né, agora, né Tá, eu vou spawnar aqui, ó O Ender Dragon Bora Entramos no Ender Dragon, meu parceiro Olha isso, cara Ele vai quebrar todo lugar Nossa Ele quebra todo lugar que a gente passar E a gente basicamente possuiu no Ender Dragon E a gente consegue utilizar os seus poderes agora Aonde a gente quiser aqui, tá ligado? Por onde a gente quiser Ó, 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 ó Entra na caverna aqui, meu parceiro Deixa eu dar um efeito aqui, ó Efect É... Give Ele matou a gente, cara Ah, porque a gente desvirou, cara A gente desvirou o... O... O fantasmático no meio do caminho, cara Nossa, esse que é o problema, né, velho Pode destransformar no caminho Porque o nosso Minitrix tá com pouca bateria, velho Mas, ó Spawnar aqui o Ender Dragon Dá pra apertar o Ender Dragon aqui, ó E ele pode quebrar o que eu mandar ele quebrar, parceiro Essa é a questão aqui Ó Oxi Não quero obedecer Filho da mãe, cara Ele me trollou agora, cara Vem cá, vem cá Vem cá, filhão Vem cá Ô, 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 ô Dragonzinho mal Dragonzinho mal Dragonzinho mal Deixa eu entrar no você Meu parceiro do céu Não tá deixando Ele me matou Você acabou Comigo, teu pilantrão Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó o que pilantrinha, velho Ó a pilantrinha, cara Não quer deixar eu possuir ele Velho, eu preciso possuir ele Pra ele não fazer tanta malignidade assim Malignidade Oh, meu Deus do céu Ai, ai Ai Boa, eu consegui ficar vivo aqui Cara, graças a Deus Meu Deus do céu, velho Ele é muito maluco na cabeça É difícil possuir ele, cara Por causa disso Mas de boa, de boa A gente pode fazer o que? Virar esse aqui, tá ligado? E a gente pode pegar E spawnar, por exemplo, o Wither aqui Pra brigar contra ele, tá ligado? Pra virar o Wither aqui, ó Boa, amigão Boa Ai, meu Deus do céu, bicho Meu Deus do céu Calma, eu queria virar Eu queria virar você, amigão Eu queria virar você Ai, 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 ai Ah, velho Dura que esses mobs exigem muita energia, cara Mas você vira que dá pra virar o Ender Dragon, né? A gente conseguiu possuir o Ender Dragon Pra fazer muitas coisas legais com a gente lá O problema é que ele Ele despossuiu Beleza, então possuiu ele de novo aqui Quer dizer, era pra estar, pelo menos Não sei porque não tá conseguindo Cara, eles estão descontrolados, velho Não tem como, cara Foge Melhor eu fugir daqui Desculpa Calma aí Não seria coisa de herói fazer isso, né, velho Na verdade, né Ai, mas eu não tenho área que derrota eles, velho Não tem hora que eu consigo derrotar esses caras aqui, velho É muito forte esse cara aqui Bem, deixa eu fazer o seguinte aqui Mesmo assim, vamos tentar aqui derrotar esse bicho, tá ligado? Pessoal, olha só Se você gostou do vídeo, sabe, deixa o seu beijo, like Compartilha pros seus amigos Valeu, falou E até amanhã, pessoal Tchau, tchau